Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live, live das 5 horas e 57 minutos da manhã, mais uma vez aqui 5 e 57, porque sucesso exige hábito, já chega nessa live escrevendo aqui ó, sucesso exige hábito, você pode ter a mais absoluta certeza Jefferson, o sucesso que você ainda não tem, depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou, o sucesso que você ainda não tem, repito, depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou, Acredite e já anote aí agora, acredite e já anote aí agora, pessoas episódicas, elas não prosperam, pessoas de sucesso são pessoas que repetem, Pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando, pessoas de sucesso elas repetem, pessoas de sucesso elas insistem, pessoas de sucesso elas persistem, pessoas de fracasso elas desistem, Repito, pessoas de sucesso elas desistem, se existe um hábito meu amigo, se existe uma característica em pessoas de sucesso que diferencia das pessoas de fracasso chama-se persistência, 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 É fazer quando os outros desistem, é fazer quando os outros reclamam, a grande verdade é que qualquer coisa que você faça hoje, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias seguidos, já começa a diferenciar você das outras pessoas, É impressionante meu amigo, tanto que as pessoas hoje são episódicas, é quase que inacreditável, é quase que inacreditável, o tanto que as pessoas são inconstantes, Então, deixa eu dar uma sacada pra você aqui, você quer se diferenciar nessa vida, você quer se diferenciar, você quer fazer a sua empresa ser diferenciada, faz o seguinte cara, repete, 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 Hoje, dia 6 de dezembro de 2018, eu comecei o hábito de correr 5km todos os dias, meu amigo, eu estou batendo quase 1800 dias correndo 5km sem falhar nem um dia, quase, ei, se liga, quase 5 anos consecutivos, Sem falhar nem um dia, dia 6 de dezembro, agora, ei, queridão, eu vou bater 5 anos sem falhar nem um dia, sabe por quê? Porque essa merda que você faz de vez em quando não serve pra nada, essa merda que você faz de vez em quando só serve pra testar a sua incompetência, Então, assim, você quer ter sucesso, você quer fazer acontecer, você quer ser uma pessoa extraordinária, para de fazer essa merda de vez em quando, começa a fazer todo dia, Não sei se você viu agora, eu comecei outro hábito todos os dias, que é o de, ó, malhar todos os dias, malhar. Então, me acompanha, ei, querido, não me pergunta nada no sétimo dia, não me pergunta nada no vigésimo primeiro dia, não me vem com essa palhaçada, Aí, Paulo, o hábito instala-se com 21 dias, o hábito instala-se com 30 dias, o hábito instala-se com 60 dias, Isso é conversa fiada, isso é conversa de gente inconstante. Eu não tô preocupado em quanto tempo o hábito é instalado, eu estou preocupado em quanto tempo o hábito dá resultado, meu amigo. Essa tem que ser a sua pergunta, em quanto tempo o hábito instalado vai dar resultado, não é quanto tempo para instalar o hábito. Que que adianta você instalar o hábito, se o hábito não der resultado? A pergunta não deve ser em quanto tempo o hábito vai ser instalado, é em quanto tempo o hábito vai dar resultado. Quanto tempo, Paulo, para instalar o hábito de ir para a academia, foda-se, dane-se. Quanto tempo para instalar o hábito de estudar inglês, dane-se. O importante é em quanto tempo o hábito vai dar resultado. Isso tem uma coisa que eu aprendi, queridão, sendo o cara do hábito, foi que até o dia 60, 70, eu tô nem preocupado. Agora, parece que existe uma mágica, parece que existe uma mágica. Depois do dia 60 em diante, do dia 60 em diante é impressionante como qualquer hábito começa a dar os primeiros resultados. Então, não se preocupe em quanto tempo o hábito vai ser instalado. Isso é muito nenenzinho. Você tem que se preocupar em quanto, você tem que ficar atento em quanto tempo o hábito vai dar resultado. Em quanto tempo o hábito vai dar resultado. Essa tem que ser a sua atenção. Faz o seguinte, nós começamos a live aqui basicamente sem avisar. Então, faz o seguinte, manda essa live aqui para 21 pessoas. Que tal? Manda essa live para 21 pessoas e fala assim para mim, decolei 21. Depois você tiver mandado, bora? Que tal, Keila Souza? Que tal, Teca Supreme? Que tal, Silvânia? Bora mandar para 21 pessoas e falar assim, decolei 21? Que tal? Bora, Duda? Bora, Rafael? Bora, Derivan? Bora, Daiane? Bora, Cadu Moraes? Ariston? Bora, Gilberto? Vamos, Ana Patrícia? Bora, Keila Souza? Bora, Francisco? Bora. Ah, e outra coisa. Manda aí dentro dos grupos de WhatsApp. Tira um print. Posta nos stories. Tirar um print e postar nos stories é top, hein? Fala assim, vem para a live. Bora, André Miguel. Manda aí para 21 pessoas. Depois que você mandar, fala assim, decolei 21. Bora. Bora. Anota para mim assim, ó. Anota para mim. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Então, muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca vai determinar as suas amizades. E as suas amizades, pode ter certeza, meu querido, anota uma coisa. Me mostre as cinco pessoas com quem você passa mais tempo. Não cinco conhecidos. As cinco pessoas com quem você passa mais tempo. E eu vou te falar como vai ser o seu futuro. Pode parecer frase de efeito, dane-se. Mas a grande verdade é que você não passa muito longe. Você não vai muito para longe das suas cinco melhores amizades. Das cinco amizades com quem você passa mais tempo. Esse é o lance. Esse é o lance. Hoje eu vou falar sobre hábitos que mudam vidas. Sobre hábitos que podem mudar sua vida financeira. Hábitos poderosos. Hoje eu vou falar sobre o poder insano do hábito. No meio de um mundo inconstante. No meio do mundo de pessoas que não repetem. De pessoas que não fazem. De pessoas que não vão até o final. Eu quero que você escreva para mim aqui. Sucesso exige hábito. Escreva aqui para mim, vai. Obrigado, Keila. Obrigado, Rafael Alves. Sucesso exige hábito. Bora. Sucesso exige hábito. E aí você vai perceber por que você não está tendo sucesso em várias áreas da sua vida. Você vai aprender. Por que você não está tendo sucesso na sua empresa? Por que você não está tendo sucesso no casamento? Por que você não está tendo sucesso em várias áreas da sua vida? Bora. Valeu o destaque personal. Quem não escreveu ainda? Sucesso exige hábito. Escreva aí, vai. Sucesso exige hábito. E vai mandando essa live aí. Mete a mão no botão do coração. Vai metendo a mão no botão do coração. E vai que dá. Ó, tema da live. Vou colocar aqui, ó. Tema. Vou colocar aqui... Cinco chaves para... Cinco senhas para instalar hábitos poderosos. Cinco senhas para instalar hábitos poderosos. Hábitos que enriquecem. Para você terminar aquilo que você começa. Seguinte, ó. Como tem muita gente chegando agora. Pega papel e pega caneta. E anote aí algumas poderosas senhas que estão no meu livro. Hábitos para enriquecer. Para você já chegar com a mente quente. Para você já aquecer a mente. Bora. Anota aí. Anota aí. Anota assim, ó. A vida começa depois do chegar. Anota. A vida começa depois do chegar. E a minha pergunta para você é... Para o que você vai dizer chega hoje? Para qual amizade você vai dizer chega hoje? Para qual colaborador preguiçoso você vai dizer chega hoje? Para qual amigo que na verdade não deveria frequentar a sua mesa você vai dizer chega hoje? Para qual encheção de saco você vai dizer chega hoje? A vida começa depois do chegar. Vai anotando esse negócio aqui. Anota outra assim, ó. Prioridade gera produtividade. Anota aí, meu querido. Prioridade gera produtividade. Querido, ô embaixador. Prioridade. Se liga. Produtividade nunca foi sobre fazer tudo. Foi sobre fazer o que importa. Você não vai ter tempo para tudo. Mas você sempre vai ter tempo para fazer aquilo que importa. Porque prioridade gera produtividade. Se ligou? Então anota essa parada aí. Sabe por que você não vende? Sabe por que seu casamento não muda? Sabe por que você não passou ainda a fatorar 10 mil, 20 mil, 30 mil? Porque você para. Porque você para. A maioria das pessoas desiste antes de fracassar. Anota isso. A maioria das pessoas não fracassa. Elas desistem antes de fracassar. Ah, Paulo, mas eu fui fazer tráfego e deu errado. Ah, Paulo, mas eu estou procurando uma pessoa para a minha empresa. Paulo, se eu encontrar uma pessoa top de tráfego, o meu conteúdo é top. Aí eu vou estourar, Paulo. Você acha que é só você que está atrás desses bunda mole? Que se chamam gestores de tráfego preguiçosos. Que não trabalha sábado, não trabalha domingo. E não tem uma atenção plena? Que não repete, você acha que é só você? E você acha que é só no mundo do tráfego? Não é, não. Ah, Paulo, se eu encontrasse um social mídia, Paulo, que tocasse as minhas redes sociais. Aí, Paulo, certamente eu... Você acha que um cara que presta, um cara top, que já vem formado. Ao invés de fazer para ele, ele vai fazer para você? Você acha? Você está de sacanagem, né? Você está de sacanagem comigo. Você acha? Vai não, mochão. Vai não. Ah, Paulo, meu problema é só porque eu não consigo organizar minhas contas. Você acha que é só seu? Você acha que é só seu? Ao invés de você falar, Danny Moraes, não vou desistir, fala assim, ó. Eu vou até o final. Quem vai começar a ir até o final? Fala assim, ó. Eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu vou até o final. Escreve aí, vai. Eu vou até o final. Escreve aí. Tem pessoa que muda o tempo todo de negócio. Mas ela deveria mudar ela mesma e não o negócio. Porque qualquer negócio dos primeiros 30 dias, geralmente dá errado. Você começa a malhar, 10 dias parou. Você começa a postar nas redes sociais, 10 dias parou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para testar a resistência das pessoas, eu pedi para determinadas pessoas postarem nas minhas redes sociais todos os dias. Faltam tantos dias para o método HP. Afinal de contas, é um evento de hábitos. De hábitos poderosos para organizar a sua vida financeira, para criar nova renda, para investir no lugar certo e para ficar rico. Falei, então, ó. Posta. Faltam tantos dias. Faltam 18, faltam 17, faltam 16, faltam 15, faltam 14. E acredite. Com três pessoas diferentes. Nem uma conseguiu todos os dias colocar. Eu, Paulo Machado, tive que fazer. No dia que você se indignar nessa vida. Você vai ter sucesso onde você quiser. Porque esses vermes que querem sucesso não conseguem repetir um negócio 10 dias, 15 dias, 30 dias. Me explica como que você perde para esse tipo de gente. Me explica como você perde para uma pessoa que não consegue repetir o negócio 15 dias, 30 dias. Me explica como você perde. Eu já sei. Sendo merda igual eles. Sendo merda. Não dá para perder para esse tipo de gente. Eu me recuso perder para esses vermes que não conseguem repetir o negócio 21 dias. Quer dizer, eu me recuso. Eu me recuso perder para um merda que não consegue acordar 21 dias, 5 horas da manhã. Eu me recuso perder para um merda desse. Eu me recuso perder para um merda que fala o tempo todo. Eu vou correr 2 quilômetros, 30 dias e o merda falha. E ainda eu fico inventando desculpas. Porque minha perna está machucada. Vai para a puta que pariu com a sua desculpa. Eu já corri com uma perna. Eu já corri com uma perna com o calcanhar cortado. Eu já corri. Logo depois de ter aquela discussão brava com a esposa. Já corri, velho. Sabe por quê? Porque qualquer idiota faz num dia bom. Anota isso. Qualquer idiota faz num dia bom. Qualquer idiota, Mariano, no dia que a academia está aberta. E que você está com a academiazinha paga. E que os seus amigos estão lá. Eu quero ver quem é você no dia ruim. Eu quero ver você. Eu quero ver você quando o seu melhor amigo fala mal de você. Eu quero ver você, meu amigo. Quando não tem a galerinha para curtir com você. Eu quero ver você quando não tem churrasco. Eu quero ver você. É nesse dia. É nesse dia, cara. Você quer instalar hábito mesmo? Abre contagem. Quer instalar hábito? Abre contagem. Aprenda com quem? Instala hábito de verdade. Não com quem conversa fiado e solta frase de efeito. Quer instalar hábito? Cacete. Abra contagem. Por que eu estou a mil setecentos e setenta e cinco dias seguidos correndo cinco quilômetros ou mais? Sou dono do recorde mundial. Não tem ninguém no planeta. Eu desafio. Mil setecentos e setenta e cinco dias seguidos correndo cinco quilômetros. Os que estão mais próximos são os meus alunos. São aqueles que aprenderam comigo. Mas sabe por quê? Porque eu estou contando. Quer instalar hábitos poderosos? Aprenda. Metrificação. Metrificação. Conhecido meu livro. Hábitos para enriquecer. Aliás, quem tem meu livro ainda, clica, escreva livro aqui e comece a ler esse livro. Metrificação, meu chapa. Muda o jogo. Quer instalar hábitos? Abra contagem. Hoje é o dia um de trezentos e sessenta e cinco que eu estou malhando todos os dias. Ontem foi meu dia um de trezentos e sessenta e cinco malhando todos os dias. E ontem foi meu dia cento e sete de trezentos e sessenta e cinco. Falando pelo menos uma palavra ou uma frase em inglês e em alemão. E sabe o que é engraçado? As pessoas perguntam para mim assim. Ô Paulo, você já está fluente no inglês? Já está fluente no alemão? Meu amigo, desde que eu aprendi a abrir contagem para a instalação de hábitos, foda-se. Se já aconteceu ou não. Eu simplesmente faço. E o resultado aparece. Às vezes aparece no dia sessenta. Às vezes aparece no dia cento e quarenta. Às vezes aparece no dia trezentos. Às vezes aparece no dia trezentos. Não interessa. O que interessa é que eu não vou parar. O que interessa é que eu vou até o final. A maioria das pessoas desiste. Elas não fracassam. Dê uma chance para você, pelo menos, fracassar. A maioria, quando percebe que vai fracassar, foge. É aquele vendedor de merda que ele se compromete a fazer vinte ligações por dia e faz dez. Você sabe por que ele faz dez? Porque ele sabe que ele vai tomar não. Se ele ligar demais, ele vai tomar não. Só que aprenda uma coisa. Se você não aprender a administrar o não, você nunca vai bater milhão. Porque para ter um sucesso que a gente considera grandão, você vai ter que ser uma máquina de administrar os nãos que a vida te dá para que você possa prosperar. Não tem como fugir disso não, meu chapa. Ei, abra contagem. Abra contagem. Se comprometa publicamente. Cara, eu vou fazer isso aqui tantos dias. Paulo, falhei. Abre contagem de novo. O colega falou para mim assim, e por que mesmo abrindo contagem, Paulo, eu não continuava? Se o sucesso dependesse só de um fator, seria muito fácil. Escuta aí uma coisa aqui. Aliás, manda essa live para vinte e uma pessoas aqui. Vocês têm coragem, gente? Mandar essa live para vinte e uma pessoas. Eu vou mandar aqui. Manda aí para mim, vai. Vou te dar uma sacada poderosa, mas antes disso, manda essa live aí. Essa live pode salvar uma vida. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Pronto. Mandei para vinte e uma pessoas. Manda aí, vai. Manda para vinte e uma pessoas aí, vai. Manda. Para vinte e uma pessoas. Vou ficar mostrando meus músculos aqui para você ver que o braço não está muito forte. Lógico, eu estou no dia um ainda. Volta aqui quando estiver com trezentos para você ver. Sem tomar o suco. Volta. Volta aqui no dia trezentos para você ver o que vai acontecer. Vinte e uma pessoas aí. Vinte e uma pessoas aí. Anota uma coisa. A alavanca é mais forte do que disciplina. É mais forte do que motivação passageira. Como assim, Paulo? A melhor forma de você instalar um hábito poderoso para você organizar sua vida financeira, para você criar uma nova renda, para você investir no lugar certo, para você buscar a riqueza, para você mudar na área da saúde e em outras áreas da sua vida, é criando uma alavanca. O que é alavanca, Paulo? Lembra do Arquimedes? Dê-me uma alavanca e um ponto suficientemente forte e sozinho eu moverei o mundo. E sozinho eu moverei o mundo. Presta atenção. Quer instalar um hábito sem falha? Crie uma maneira de ser impossível você não fazer. Ou aquilo que você conseguir mais próximo disso. Melhor do que simplesmente você falar assim, Cara, eu vou correr todos os dias, é você arrumar três amigos que passam na sua casa e que buzino na tua orelha todos os dias. Melhor do que você simplesmente confiar na disciplina, é você vir todos os dias nas redes sociais e falar Eu sou o cara e eu vou correr todos os dias. Melhor do que você simplesmente confiar na disciplina, é você aparecer nas redes sociais e falar assim, Gente, hoje é o dia 1 de 30, hoje é o dia 1 de 300, que eu vou organizar minha vida financeira. Todos os dias, inclusive eu virei aqui. Porque se você não fizer, meu chapa, você sabe que todo mundo vai falar mal de você. Você sabe que todo mundo vai falar mal de você. Se comprometa com as pessoas. Se exponha. Se comprometa. Ô Paulo, eu não estou conseguindo acordar todos os dias cedo. Então faz o seguinte, todos os dias para o qual você não acordar naquele horário, você vai pagar 50 reais para mim. Quero ver se você não acorda. Você precisa de alavanca, meu amigo. Você não precisa de disciplina. Você precisa de algo que force você a fazer, mesmo quando você não queira, mesmo quando você odeia. Se o que você colocou para forçar você a fazer, não te força nesse nível, você não tem uma alavanca. Você tem disciplina, você tem motivação. Mas o segredo da instalação do hábito, o maior de todos, não é disciplina. é uma coisa chamada alavanca. Alavanca é algo que faz você fazer, mesmo quando você não quer. Paulo, você é um cara extremamente disciplinado para correr. Não, filho. Não. Eu sou alavancado. Me respeita. Eu sou alavancado. Eu tenho alavancas. Paulo, que parabéns, Paulo. Mais de mil dias estudando inglês e alemão, e agora mais de cento e cinco dias proferindo palavras em inglês e alemão nos Reels todos os dias. Não. Eu sou alavancado. Eu não sou disciplinado. Eu crio uma forma que seja impossível de não fazer. Se ligou? Se ligou na parada? A alavanca é mais forte do que disciplina. A alavanca é mais forte do que disciplina. Agora, sabe de uma coisa? Anota uma coisa para a sua vida. Tenha amigos alavanca. Tenha amigos alavanca. Mas que alavanca para aquilo que você quer. Sabe por que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive de regra? Porque se os seus amigos são merda, eles vão estar falando o tempo todo de merda. E vão te levar para a merda. Se o seu amigo está falando o tempo todo de trair a esposa, de cometer o adutério. Querido, você está tentando ser fiel na zona. Não, Paulo. Eu sou extremamente fiel à minha esposa. Mas se você vai para a zona, uma hora você vai pegar uma quenga lá. Tem gente tentando enriquecer como um cara que vai para a zona tenta ser fiel. Não vai dar, meu chapa. Ei, não vai dar. Não vai dar. Não dá para ser fiel na zona. E não dá para enriquecer andando com essas merda que você anda. Não dá para você entrar no shape se você só anda com o barrigudo. Paulo, você é contra as pessoas barrigudas? Pelo contrário. São muito mais eficientes em algumas coisas do que eu faço. Mas eu falo assim de uma forma para poder pressionar. para poder cuidar da saúde desse cara. Para eu poder lembrar que eu preciso cuidar da minha. Por que que algumas pessoas elas saem de onde elas estão e elas vêm para o método HP mesmo podendo fazer online? por um motivo simples, meu chapa. Quer saber qual? Por causa de uma coisa chamada atmosfera. Atmosfera. Você quer instalar o hábito de organizar a sua vida financeira? Criar uma nova renda? Você quer fazer isso? Você precisa... Meu professor de tênis passando aqui. Você precisa... Mestre Elmer. Depois sigam lá. É uma pessoa. Você precisa de uma coisa. Você precisa de atmosfera. Uma das coisas que eu mais prezo é por atmosfera. Agora mesmo eu estava pensando aqui. Eu tenho que tirar algumas pessoas da empresa e tenho que trazer novas. Por quê? Porque maçã podre contamina maçã boa. Escuta aqui. Cuidado com quem está na sua empresa. Cuidado com quem anda com seus filhos. Cuidado com quem anda com a sua esposa. Cuidado com quem anda com pessoas extraordinárias que você curte. você entende a palavra? Cuidado. Cuide dos seus ambientes. Cuide. Cuide. Bota para fora gente falsa. Não interessa o tamanho da qualidade que o seu funcionário o seu colaborador tenha. Se ele é falso mete o pé no rabo desse fi de uma égua. se você tolera gente que fala mal do seu marido se você tolera gente que fala mal da sua esposa se você tolera gente que fala mal dos seus filhos perto de você você se torna vagabundo como a pessoa que fala mal. ou querido meu nível de tolerância para fofoqueiro meu nível de tolerância para esse tipo de gente falsa é zero e todas as vezes que eu abro qualquer sessão eu vejo é ruim todas as vezes que você tolera esse tipo de gente vagabunda perto de você sabe o que acontece você perde o tempo que você poderia estar investindo para ter gente boa do seu lado ei preste atenção hoje é dia de você fazer um limpa da sua vida anota uma coisa para sua vida pare de andar com quem te tolera e passe a andar com quem te celebra seja intolerante com fofoqueiro seja intolerante com vagabundo que anda o tempo todo falando mal dos outros falando mal da sua empresa falando mal da empresa dos seus amigos porque se esse vagabundo se essa vagabunda fala mal da empresa dos outros fala mal dos outros quando você vira as costas acredite você vira uma pessoa fofocada na mesa você é a próxima vítima fofoca junto com os outros não Paulo e se esse fofoqueiro for a sua mãe você vai falar claramente para sua mãe eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo você é uma pessoa fantástica eu te amo eu te amo mas aqui na minha casa na minha vida eu não dou sequência a conversa que gera fofoca eu não dou é mesmo Paulo é conversa negativa conversa que fala dos outros não tem espaço na minha vida não tem espaço na minha casa pode ser minha mãe pode ser meu pai já tive essa conversa com os dois pode ser meu irmão tem gente que chega perto de mim não consegue nem conversar por quê porque o papo da pessoa é de fofoca porque o papo de pessoa sabe aquela pessoa que tipo assim três meses você conversa com ela ela tá falando mal da pessoa seis meses depois vitróleo estragada oito meses depois não sei o que papapá mesma coisa não dá meu chapa Paulo há dois anos uma pessoa Paulo falou mal de mim Paulo e você não sabe o tanto que isso me magoou Paulo eu fiquei travado Paulo fiquei bloqueado vai caçar uma inchada pra você trabalhar filho de uma égua dois anos atrás você não tem o que fazer não moço vai capinar moço pelo amor de Deus vai arrastelar moço em quintal vai caçar o que fazemos você tá de sacanagem larga a vida dos outros ô Paulo 10 anos Paulo a minha mãe Paulo o meu pai Paulo falou que eu não ia dar certo na vida ai Paulo ô Paulo e você não sabe e meu pai não me apoiou e minha mãe e meus amigos ô meu filho se eu fosse esperar amigo da tapinha nas costas se eu fosse esperar a minha mãe me dá tudo o meu pai me dá tudo pra eu fazer acontecer eu tava fudido mal pago arregaçado no mesmo lugar pai falou mal de você é o que temos pra hoje vamos e amando ele do mesmo jeito rapaz seu pai te deu a vida sua mãe te deu a vida você quer mais o que você quer mais o que para de ser fresco você não tá travado você não tá bloqueado você tá fresco você arrumou foi uma desculpa gourmet pra você não fazer o que tem que fazer moço ô paulo a minha vida está travada porque paulo há quinze anos paulo a minha mãe lançou uma palavra de maldição sobre a minha vida sua vida não tá andando moço é porque você não tá trezentos dias seguidos acordando cinco da manhã trabalhando até meia noite moço não tem nada a ver com palavra de maldição não maldição é essa preguiça infernal que não deixa você repetir o que tem que repetir pra você ir até o final sabe onde é que tá a maldição paulo você paulo é um gênio você faz isso você faz aquilo lógico sabe onde que mora o gênio o gênio mora na minha bunda na bunda paulo é na minha bunda pregada na cadeira estudando tem gente que fala senhor paulo eu tô aqui paulo porque eu quero te ajudar porque eu quero gerar valor eu tô aqui porque eu quero servir você quer servir mas não serve pra nada não estuda a pessoa compra um curso não consegue assistir um curso até o final a pessoa não vende aí fala senhor paulo tá difícil esses dias paulo os leads não estão qualificados não é que os leads não estão qualificados você não tá qualificado seu merda ah paulo porque o mercado não tá bom você que tá uma merda é você que tá uma merda tá difícil acorda mais cedo tá difícil vai ler mais tá difícil se esforça mais eu vou te falar uma coisa eu posso não saber às vezes a resposta exata pras coisas mas uma coisa meu amigo você pode ter certeza todo dia eu vou tá lá todo dia eu vou fazer sabe qual o seu problema às vezes você que é dono de empresa você tolera gente ruim do seu lado e daqui a pouco você tá ruim como ela eu tava reparando uma pessoa esses dias o pessoal tava top tava massa começou a andar com vitimista com fofoqueiro virou vitimista e fofoqueiro ao mesmo tempo é impressionante é impressionante se você anda com vitimista você vira vitimista sabe o que acontece agora depois que as as pessoas aprenderam essa ideia de protagonista e vitimista elas aprenderam a quebrar a objeção segura aí a sua aprende depois que as pessoas aprenderam o que é vitimismo elas aprenderam antecipar o vitimismo delas como assim quebrar a objeção do vitimismo delas ó e não adianta falar falar que eu sou vitimista é porque como você já vai mostrar pra pessoa que ela virou uma vítima de si mesma aí ela já antecipa não não sou vítima não é porque não interessa se eu estou errado não interessa se o fulano está errado se você quiser ser protagonista mesmo a outra pessoa estando errada você vira o dono da sua vida você vira o dono da sua história o dono da sua história se você quiser ficar rico se você quiser mudar sua vida de verdade ninguém consegue te segurar ninguém para um homem determinado uma mulher determinada ninguém meu filho não interessa a maldição que seu pai colocou em você que a sua mãe colocou não interessa o quanto as pessoas falem mal não interessa não interessa porque senhores ninguém falou lá atrás que eu moraria na casa que eu moro ninguém falou lá atrás que eu andaria nos carros que eu ando ninguém falou que eu poderia viajar para 14 países em 16 meses ninguém falou que eu seria líder de empresários ninguém cacete falou mas eu determinei eu acreditei nas promessas de Deus sobre a minha vida enquanto você ficar esperando o tapinha nas costas enquanto você ficar alimentando esse vitimista que instalaram em você que é por causa da sua mãe que é por causa do seu pai que é por causa do fulano que é por causa do Beltrano que é do seu o que papapá esses dias um cara praticamente sem braço sem pernas o Marcos Ross fez um evento para 2.600 pessoas em um dos nossos centros de eventos o Coliseu Convenções em Alphaville e o cara quase sem pernas sem braços o cara se movimenta todos os dias meu chapa o cara palestra o cara anda de skate o cara surfa o cara faz sexo o cara se formou em direito o cara casou o cara tem dois filhos o cara é admirado pelo Tony Robbins e você cara você tá esperando você tá colocando a culpa do seu pai seu merda e você tá colocando a culpa na empresa seu bosta e você tá colocando a culpa no que aconteceu na tua vida há 10 anos seu merda puta que pariu larga esse vitimismo seu bosta antes de você reclamar que o mercado tá ruim acorda cedo seu merda vai dormir meia noite seu bosta vai ler livro cacete Paulo mas eu não sei tráfico aprende essa merda Paulo eu não sei postar nas redes sociais aprende essa merda ô Paulo mas eu não sei como organizar a minha vida financeira aprende essa merda eu não sei fazer planilha aprende essa merda eu não sei aprende essa merda eu não sei inglês aprende essa merda eu não sei alemão aprende essa merda eu tô barrigudo vai malhar cacete vai se virar vai fazer acontecer eu não sei 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 é o cacete você é um preguiçoso você é um merda eu não sabia esquiar e aí eu aprendi em dois dias aquela merda eu não sabia jogar tênis eu tô jogando há nove meses jogando de pessoas que jogam há dez anos quinze anos pastor pastor porque tantos palavrões por que você não vai fazer a merda da sua live e faça do jeito que você bem entender eu tô bravo com você não é só pra gerar um engajamento aqui na live vai cagar você também vai cagar também escuta uma coisa aqui querido enquanto você não tiver esse sentimento de ira dentro de você de inconformidade com a sua situação atual você não vai mudar pessoa que repete a mesma história pra mim três meses depois seis meses depois eu tenho vontade de esmurrar tem pessoas da minha família que não entende por que eu não tenho paciência pra elas porque meu querido eu percebo esses dias eu tinha vinte e um anos hoje eu tenho quarenta e um a vida tá passando e eu não tenho tempo pra essa pra essa miserabilidade eu não tenho tempo pra quem não quer mudar de vida eu não tenho tempo pra esse tipo de gente mesmo que seja da família tem gente que não é da minha família mas é mais esforçado mas rapaz eu não alivio nem pros meus filhos vou aliviar pra parente distante vai cagar moço vai cagar vai cagar meu chapa meu filho foi com um vizinho aqui com um amigo no show The Weekend lá no Allianz Parque o ingresso custou pertinho de mil reais e aí o que que acontece se liga presta atenção no que eu vou te falar aqui fiz questão de pagar fiz questão de pagar e aí eu sempre converso com ele falei ei filhão é top hein que é isso hein a gente é brabo hein ingressão de mil e quatro você me avisou hoje a gente comprou hoje agora é o seguinte e aí que dia que você vai lançar seu curso de inglês você já fala fluente você gosta de coisa cara você gosta de coisa cara bora ai meu Deus do céu esses dias o meu filho mais velho tava bravo comigo rapaz por que senhores porque eu não sou tão bonzinho como alguns pais porque eu não dou as paradas de graça nem pra ele o senhor Juan nem pro Paulo Machado filho nem pra Isabela eu ensino o valor que as coisas tem e quanto mais couro grosso mais pressão vai só que o que acontece só que o que acontece na empresa a gente tem uma premiação quem vende mais no mês e se bater determinada meta ganha um iPhone ontem eu tava conversando com a nossa CEO e eu vi que o meu filho só esse ano o mais velho ganhou seis iPhones nós estamos devendo iPhone pra ele seis iPhones seis sacou a parada? seis só de premiação fora comissão tá entendendo a parada? entendeu o jogo? por que senhores? agora eu te pergunto o filho meu quer quer mais de mim do que isso? do que aprender a vender? ah meu querido eu sei o que é essencial e eu sei que as vezes pra ele é complicado mas eu queria cada vez mais que ele entendesse porque eu tô criando um homem não tô criando um bunda mole não tô criando um fresco porque no condomínio que eu moro e em vários outros lugares eu vejo um bando de fresco um bando de fresco e eu vou falar uma coisa aqui publicamente pra vocês de vez em quando meu filho queria que eu aliviasse pra ele até hoje tenho certeza só que mais na frente ele vai entender que ele tá ficando forte porque eu sou nesse quesito ruim foda-se pra fraqueza foda-se pra fraqueza quando parentes te pedem dinheiro deixa eu te falar meu querido eu já passei desse nível você tem coragem não já passei desse nível se as pessoas se você tá preocupado com os parentes te pedirem dinheiro é porque você ainda está preocupado com o que eles vão te falar se você não der o dinheiro Paulo vão falar de mim vão falar de qualquer jeito quando eu devia um milhão de reais os meus parentes e várias outras pessoas falavam mal de mim porque eu tinha a prestação do carro atrasado porque eu tinha a prestação do apartamento atrasada vocês estão pensando que eu esqueci que eu tenho amnésia e querida acredite comprando conversivo no débito morando numa casa extraordinária tendo outros imóveis e tal até hoje falo caguei meu chapa agora uma coisa eu aprendi se vão falar de mim de qualquer jeito que falem do meu sucesso que falem das minhas viagens que falem que falem dos meus resultados de qualquer jeito vão falar de você meu chapa de qualquer jeito vão falar de você mas que falem do teu sucesso que façam divulgação do extraordinário que aconteceu na sua vida que façam tudo praticamente tudo que eu comecei na minha vida desse jeito eu sei que algumas pessoas tipo assim nasceram com talento tipo o Neymar o Neymar é um cara talentosíssimo então o cara olhava pro Neymar com 5, 7 anos de idade e falava esse cara vai ser um grande jogador de futebol vai ser um grande jogador de futebol acredite filho eu fui jogar futebol ninguém falava que eu iria ser jogador de futebol consegui me tornar jogador profissional acredito querido eu comecei estudar pra concurso um filho do satanás falou pro amigo meu não estude com o Paulo porque o Paulo é burro meu amigo meu amigo eu só comigo eu lembro lá atrás 19, 20 anos Paulo é burro imagine que essas palavras o Paulo é burro esteja dentro disso aqui seja essa água que eu vou tomar o Paulo é burro ó Paulo é burro né guardei aqui dentro toda vez que eu ficava cansado estudar depois de 10 horas esse energético funcionava Paulo é burro Paulo é burro aí uma vez parei do lado do meu pai falou o Paulo é doido só fica com essa mochila nas costas o dia inteiro e não sei o que ô Paulo tem que falar pro meu pai tem que falar pro Paulinho vem pra cá não sei o que aí eu fazia aqui mais energético aí toda hora que sabe batia qualquer vontade desistiu roupa energético legal fui lá em 3 meses passei no concurso e depois passei mais 16 vezes eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido cobiçado e bem remunerado do Brasil disputando com juízes federais juízes estaduais promotores disputando com procuradores disputando inclusive com ministro aí fui construir fui construir o pessoal falou que eu não tinha experiência que eu que eu era empolgadinho e que não iria dar certo ah é então peraí obrigado por esse energético e toda vez que eu pensava em desistir eu obrigado pelo energético fui passar no concurso de cartório um estúpido filho do satanás falou assim esse concurso não é pra você não esse é só pra professor classe A esse é só pra professor classe A não é pra professor classe B hum ae tomei energético de novo passei 14 vezes montei um preparatório pra concurso de cartório essa aqui é top se liga aí a gente tinha um grupo que estudava pra cartório rapaz eu lembro até hoje tinha um curso que eu tava pensando se eu montava ou não aí um idiota um imbecil filho do capeta também falou uma parada dentro do grupo pra mostrar que o curso do meu amigo era muito melhor do que o meu e que ele tinha experiência e eu não tinha e tipo assim que ele tinha pedigree e tal eu ae peraí energético de novo bora criei o mau preparatório do Brasil pra concurso de cartório eu lembro inclusive quando eu criei as imersões de véspera pra concurso de cartório eu lembro de um curso que se julgava o maior do Brasil nas revisões falar que um garoto doido empolgado tava achando que podia fazer tudo sozinho aí eu ó tomei energético você não tá entendendo vai ser sempre assim os idiotas vão as pessoas que não estão fazendo nada sempre estarão de plantão te esperando pra falar merda fui mudar pra Alphaville merdas falando merdas falando não vai dar certo foda-se o que você acha foda-se o que você acha dane-se para o que você acha fala eu não concordo foda-se o que você acha um grande foda-se aproveita isso aqui pra criar um meme manda pro seu melhor amigo que tá enchendo seu saco um grande foda-se para o que você acha você não paga minhas contas seu filho de uma égua você não paga meus boletos quem não paga meus boletos não vem me dar opinião pega um pano de chão e vem limpar aqui pra ajudar a gente fazer milhão eu não acho o Kaique aqui é uma pessoa fantástica já fez um livro meu vai fazer pelo menos mais uns 100 eu vi um monte de gente falando que a editora dele não ia dar certo que não ia fazer e tal que não sei o que e ele só continuou fazendo na dele calado trabalhando enquanto os fofoqueiros ficavam falando dele só que eu acredito querido aprenda uma coisa aqui você nunca na sua vida tente fazer conexão comigo falando mal de outra pessoa nunca você não não vai dar certo nunca vai dar certo nunca vai dar certo e quando a pessoa vê falar do Kaique mal pra mim aquela pessoa nunca mais ela não percebeu mas nunca mais ela teve acesso a mim porque eu detesto fofoca porque eu detesto eu abomino fofoca pessoa que entra dentro do grupo de mastermind pra falar dos outros é filho do demônio escuta uma coisa que eu tô te falando você tá dentro do grupo de mastermind a pessoa tá falando mal do outro essa pessoa é filha do demônio o diabo veio pra matar roubar destruir fofocar só que ele usa a boca das pessoas você precisa entender uma coisa a pessoa vem falar mal dos outros pra você ela se entregou ela se entregou eu nunca vi uma conversa sair positivo de uma fofoca eu nunca saí positivo de um ambiente de fofoca nunca 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 se você perguntar pra mim se você perguntar pra mim sobre os meus ex-sócios se você perguntar pra mim sobre minha ex-mulher se você perguntar pra mim os meus ex-amigos você vai escutar eu falando coisa boa deles ou você vai escutar eu calado só tem essas duas opções ou você fala bem da pessoa ou você fica calado qualquer coisa fora disso é do capeta acredite é do capeta é do cão gente fofoqueira não presta gente fofoqueira deveria ser exterminada da terra gente fofoqueira é tudo vagabundo gente fofoqueira destrói empresa gente fofoqueira destrói amizade gente fofoqueira destrói arranca estirpa da sua vida esse tipo de gente estirpe da sua vida gente fofoqueira foqueira Paulo mas eu dependo dessa pessoa porque ela é top você não depende cara você não depende tem uma pessoa pra você depender Deus tem uma pessoa pra você depender Deus é esse ano tem uma pessoa que veio falar mal do Wesley que é meu assessor pra mim vou te falar uma coisa eu liguei e escolhi ambei sabe por que? porque querido não interessa se você é rico se você é pobre não interessa se você é famoso se você não é chapa não vem com fofoca não aqui ó olha pra mim aqui ó olho no olho você tá insatisfeito? vai lá e fala pra pessoa vai lá e fala pra pessoa aqui ó olho no olho olho no olho vai lá e fala pra pessoa eu tô dando uma grande dica pra vocês aqui de como você escolher pessoas pra serem sócias de como você escolher pessoas Paulo o fulano tava falando mal de você Paulo o fulano tava falando mal de você não sei o que sabe o que acontece? se você não é um espião parado você é fofoqueiro também ó quem fica escutando é fofoqueiro também também você é cúmplice agora quer ter sucesso meu irmão quer quer avançar aprenda uma coisa aqui troque fofoca pô uma conversa extraordinária Paulo do que? o que você recomenda eu falar? fala assim ó pare de falar do que você quer esquecer e passe a falar daquilo que você quer viver pare de falar do que você quer esquecer e passe a falar daquilo que você quer viver você quer organizar sua vida financeira zerar dívidas criar nova renda você quer investir no lugar certo você quer se tornar uma pessoa rica querido você tem que mudar o que sai da sua boca você tem que sair da atmosfera que você tá e entrar numa nova atmosfera sabe o que que rola sabe o que que acontece com isso é sabe o que acontece é tem um amigo meu eu vou preservar ele aqui mas é um gigante várias vezes ele comentou comigo sobre pessoas que vão lá falar mal de mim só que em vários anos que a gente se conhece ele nunca viu eu falando mal de outra pessoa então ele fica incomodado quando alguém vai falar mal de mim e ele comentou só se você não se envolveria com tal pessoa não porque quando você tem um determinado posicionamento as pessoas não tem nem chance de ficar com fofoca e as pessoas vão começar a te honrar por conta disso então qual que é o lance aqui meu chapa qual que é o lance escuta uma parada aqui escuta uma parada aqui pega uma lista agora das coisas que você quer para a sua vida das coisas que você quer para a sua vida o que que você quer para a sua vida o que que você quer o pessoal falou assim poxa vai para o HP e tal viu o pessoal falando aqui né e eu não estou nem falando porque sinceramente o HP não é para todos vocês estar aqui na minha casa no dia de milionário e tal não é para todos vocês é só para quem quer mudar de vida é só para quem quer realmente fazer acontecer é só para quem quer jogar outro jogo sacou uma pessoa que você pode pegar o cavalo e você pode levar ele até a beira do rio já ouviu essa mas você não pode obrigar ele a beber água pode ser que ele se afogue lá sacou não dá as vezes o cavalo está lá na beira do rio mas ele não bebe água a pessoa tem que ter vontade a pessoa tem que querer quem quer fala assim eu quero quem quer fala eu quero fala para mim fala assim eu quero fala assim eu quero hoje eu estou inaugurando um novo tempo no grupo Paulo Machado a partir de hoje eu começo a fazer uma coisa que eu nunca fiz durante muito tempo as pessoas me pediram e eu não fazia mas hoje eu vou começar isso as pessoas sempre me pediram as pessoas adoram assistem live e tal poxa Paulo eu queria estar mais junto de você eu queria estar mais perto de você e de uma forma acessível a partir de hoje você quiser estar mais perto preste atenção na parada a partir de hoje quem investir no método HP você já tem uma nova fonte de renda ou no HM hábitos milionários que é o seguinte a partir de hoje você quer entrar no método HP para fazer presencial ou online você vai receber um treinamento de tempos em tempos inclusive eu aparecendo lá inclusive vai ter uma frequência diária e você vai ter a possibilidade de ser um afiliado do método HP da nossa imersão uma imersão do Brasil de construção de hábitos para organizar sua vida financeira para criar nova renda para investir no lugar certo para ficar rico e você como afiliado acredite alguns afiliados vão ganhar inclusive 50% 50% daquilo que vender eu nunca fiz isso não tem nenhum treinamento do Brasil dessa forma que faz isso mesma coisa no HM a partir de hoje a partir de hoje você quer estar perto de mim ser treinado por mim em vendas já vale para esse HP digita HP aqui e você comprar o HP agora se prepara se prepara você vai aprender com quem sabe de verdade com quem não aprendeu na esquina digita HP e paga aí e a partir do momento que você pagar você já vai ganhar o direito de se afiliar e você algumas pessoas vão pagar o HP agora quando for amanhã ela já vai ter ganhado mais do que ela investiu por que eu vou pagar 50% para as pessoas que cumprirem lá os requisitos 50% de comissão acredita negócio desse agora aí da sua casa coloca aí pode digitar HP aí você que vai estar comigo ok digita aí Paulo se eu não puder ir presencial posso fazer online pode pode ok não é só digitar viu gente tem que digitar investir e nós vamos marcar um zoom para eu te explicar como vai funcionar vai ser surreal Paulo o que é o HP dois dias para você aprender os hábitos para organizar sua vida financeira para você criar uma nova renda para você investir no lugar certo e para ficar rico com o cara que saiu de um milhão de reais em dívidas para construir sete negócios multimilionários você ligou digita HP pronto e se você não só quer vir no HP mas você quer passar um dia comigo aqui no dia de milionário você quer uma experiência mais próxima quer almoçar comigo e com mais 19 empresários aí é diferente aí você digita o DDD e o número que o pessoal do meu time vai ligar para você ok digita o DDD e o número ok vamos lá já comprei estou dentro comprou isso Lando bora aí ó e agora na live eu não sei se você viu nós estamos com oferta especial agora na live custa 2 reais por dia depois você vai pagar mais caro ok querido anota mais uma aí anota mais uma aí é anota mais uma a forma como você se enxerga determina como você age a forma como você se enxerga determina como você age a forma como você está agindo agora ela é fruto o online é o mesmo preço do presencial é se você está agindo como pobre é porque você se vê como pobre acredite não interessa quanto você tem na conta o que interessa é quanto você tem na mente se na sua mente você já venceu acredite no mundo físico vai manifestar você entende o jogo aprenda uma coisa hoje prioridade gera produtividade quer ter sucesso na sua vida quer fazer acontecer entenda sobre prioridade 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 quando você sair dessa live sabe o que você vai fazer as coisas que vão mudar a sua vida é isso que você tem que fazer o que vai mudar a sua vida não o que vai agradar os outros para de ficar o tempo todo querendo agradar os outros cacete para de ficar virando agenda de quem não tem ligação com as coisas que você quer para o seu futuro extraordinário prioridade gera produtividade quer fazer acontecer você precisa a partir de agora se colocar como prioridade até quando você vai virar a agenda da sua mãe do seu pai do seu irmão do seu tio daquelas pessoas que não estão compromissadas com o futuro extraordinário que você quer para a sua vida até quando até quando eu tenho um aviso para você tem pessoas que foram fundamentais lá atrás mas elas não servem mais para andar com você porque você mudou de nível você quer coisas grandes e essas pessoas elas querem te prender no calabouço que elas estão essas pessoas querem te prender no nível que elas estão avança para de querer trazer de volta as pessoas que Deus já afastou de você para 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 com isso para com isso sucesso é desconfortável sucesso é desconfortável desconfortável cada vez que eu subo um nível eu encontro resistência pessoas que não gostam de mim não gostam do meu jeito não gostam da minha voz mas foda-se um grande foda-se a todos aqueles que não querem que eu vença um grande foda-se a todos aqueles que não torcem para que eu possa chegar lá eu vou do mesmo jeito porque eu vou fazer não para dar certo eu desisti de fazer coisas para dar certo eu faço até dar certo meu chapa se você está trabalhando empreendendo para fazer milhão isso é um bosta tem que trabalhar fazer até bater o milhão você entende o jogo? quando você tiver essa mentalidade aí você muda o jogo de figura e lá vamos nós aqui para quase duas horas de live enquanto isso enquanto isso pessoas cheias de opinião estão dormindo não deu oito horas da manhã eu já estou com duas horas de live e pessoas cheias de opinião de negócios estão dormindo vamos para a puta que pariu meu chapa enquanto isso aqueles que falam que o mercado está ruim estão dormindo estão dormindo aqui seu bosta aqui seu merda eu não gosto as pessoas que não gostam do estilo vai para a baixa da égua meu irmão eu estou cagando e você deveria cagar também para essas pessoas que não querem nada com nada vai fazer acontecer rapaz vai ter sucesso ô Paulo mas você acha que eu tenho que acordar cedo foda-se a hora que você acorda foda-se para a hora que você acorda eu quero saber quanto tempo você produz você acorda cinco da manhã oito nove dez foda-se eu quero saber o que você faz depois que você acorda eu quero saber quantas vezes você repete o que você falou que eu queria fazer meu chapa não interessa se eu acordo cinco ou se eu acordo oito da manhã eu vou correr cinco quilômetros todos os dias não interessa se eu acordo cinco ou dez da manhã eu vou estudar inglês e alemão todos os dias não interessa se eu acordo cinco ou oito da manhã eu vou malhar todos os dias não interessa se eu acordo cinco ou oito da manhã eu vou me conectar com a minha esposa não interessa se eu acordo cinco ou oito da manhã o que interessa é o que eu faço todos os dias porque pessoas de sucesso fazem todos os dias Aquilo que os bostas dos amadores fazem de vez em quando Para de andar com gente ruim Para 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 de andar com gente bosta Para Para Novos resultados exigem novas ações O sucesso que você ainda não tem Depende de um hábito que você ainda não instalou Sonho sem repetição, meu amigo, leva à frustração Você não é do tamanho dos seus sonhos Você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver São frases que estão aqui no meu livro Hábitos para Enriquecer O que você está fazendo ainda que você não digitou o livro aqui? Digita livro aqui para você receber uma oferta especial do livro Hábitos para Enriquecer E ainda ganhar ele autografado Pega esse livro e olha Come o livro Rapaz Como livro Em vez de conversar com gente idiota Conversa comigo no meu livro Conversa com outros autores Tops, fantásticos Para de conversar com gente burra, com gente idiota Com gente fofoqueira Conversa com o livro Conversa com isso aqui, meu irmão Cada livro aumentou Ei, cada livro aumentou Cada livro aumentou Cada livro aumentou Se te parece caro Investir em conhecimento Experimenta a ignorância Experimenta ser ignorado Porque você não sabe das coisas Cada livro aumentou, meu chapa Cada livro aumentou Ó Você que pagar durante a live aí Eu vou mandar ele autografado Pra você Eu vou mandar ele autografado E você que comprar durante a live Ainda recebe uma oferta especial Depois aí de outros produtos Porque você comprou durante a live E nesse momento Lá vou eu Para Mais um momento de gratidão De envio de amor Para um momento de visualização Momento de gratidão Momento de envio de amor Me manda na Itália É de boa Paga uma taxazinha Acho que tem uma taxazinha De uns 50 Quanto que para você Que pague em euro É Nem 10 reais Nem 10 euros Entrega em Portugal também Pode ditar Vocês que Estão pedindo para fora Além desse valor aí Vai pagar uma taxinha Tá Coisa de 50 60 reais Mas entrega sim Ok Olha o brabão aí De quem eu estava falando agora há pouco Marcos Rossi Brabo Fenômeno Vamos fazer oração agora Gente Para agradecer Não concordo com esse negócio de oração No meio da live não Danes Eu vou adorar O meu criador aqui Eu vou adorar aquele que Me salvou quando eu tinha 15 anos de idade Do que ele vive Para sempre E ele há de voltar Parabéns gigante Grande Marcos Rossi Fenômeno Você é bravo irmão Obrigado por me inspirar Obrigado por me inspirar As pessoas que Se aproximam de você Você é foda 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 Lembra disso Você é Foda Pra Cacete Você é brabo Você inspira uma geração E Eu tenho certeza Que você não fez nem 0,01% Daquilo que Deus tem preparado pra você Que Deus te surpreenda Ainda esse ano Que A virada de ano seja Uma virada de chave ainda maior Do que já aconteceu na sua vida Que você pareça um estúpido Perto das grandes coisas Que vão acontecer na sua vida Que a sua família seja Extremamente abençoada Que Seus filhos sejam gloriosos Que Seus eventos sejam Cada vez mais poderosos